MIGUITA MANA E NENHA SCRITA MIGUITA MANA E NENHA SCRITA NINGUEN KATA GOVERNA MANERA QUEM COMEÇA QUEM TREPETRA O QUE FINDA TENHO TINTA NA CANETA ENGATA PISTA MENTA FOSTI NOS CACENHOS GATA FICA NENHA LETRA E CAPISTA CA TEMETA PARA CARO CO CO COMPLICA MENTA REPA TILO RARO PALAVRAS RICALOTI POUCO USAR NUN GOSTA SOTI MORINTA DEL QUE NENHA AMPARO MAGRINHO DE CAIXA FORTE NENHA MENTA ENHA CAPARO ESPERTO DELES DE PIKINOTE TENHO TAS PADO CO NENHA DISPARO HA 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 GUFIA NA STADO DE SPÍRITO FICA TEMA NENHA SORRIZA NHA CASTIGO UN SATO OCULTA PROBLEMA CO GETO ESQUISITO NHOS CRITICA NHA MANERA LOS ASCATAM MUTO BONITO SE NETENTA INVERTE SENA GROUBI CO SEI D'AMIGO QUE CO IÇO SEI DI MERDA E SIGUI VIDA LONGE DESSA MERDA GANA SUBI NA VIDA SEI DI ESQUERDA MUDA CLIMA FARTO CONTA PERDA CA CREBRODAS NA CAMIZA LIBERGE DA TODO DIA DA CO PEDRA SE FINTA POLICIA CONDIÇÃO NHA FAKE NIGA SEI JUIZO QUEIMA FITA NHA RAP E NHA PRESTÍGIO HOMICÍDIO CAVA COSMO COCA FICA LHADA BRUTO COMETI NISTO BIG ZIZAS NA BATIDA DE GRANNA MAI QUE TÁ COCHO TIRRICHO INSTRUMENTAL VERSE VOCAL NA ESTUDA RABOLISCO ELE CANAL DE BACANAL PILA CA NA MODA BITCH O RIMAS PERDIDO NO TACHAL QUE ELE JÁ STAVA ESCRITO E BEMBUSQUELE TICA APANHAL MOSTURADO FICAMISISO SUCA GOZA TROCA CANAL COUSA NUNCA ANTIFISO QUE A BORTA MODEM TEM QUE DELE FORCE DENTO QUE TÁ PÁ FORRA MODEM BITCH O ANORMAL O TU LEVANTA HOMME FETO FICADO O TARRACATO JÁ UM CORDA CEDO UM MACHICEDO PENSA EM DEI DE GRAÇA ANTA CONSIDERA FORTE PERANTE ELE QUE PASSA QUE CAPÃO EN ESTADO CHOQUE 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 VINTA CADA ESQUIVA DE MORTE SEMPRE UM OBJETIVO FUNKY FUNNY WALKY TOK NHOR DEOS LIBAN DE PREGO TAMBÉ DIANTIVE SORTE NHOR DEOS LIBAN DE PREGO ERA PA GANGOSA E CASTAN TONTA CRUZA NA CAMINHO NIGA CABO TENTA PARAM FINDA COMEÇA EN E DESTINO COCO DE NACIDA ERRADO AQUEL QUE NU QUERIA PARABA CERTO TENTATIVAS FALHADO DE ALGO QUE ERA CORRETO E DE ESCOLA É PROFESSORA A MI UM BOM ALUNNO ENCHINA PURTA A MI DE ESTORRA JUNTAMENTE CONHAS PUTO FAURA A ZONA NU DICONA BASTA TESTE DE GATUNO SOI AMÉ SINTA TOMA NÃO MOMENTO OPORTUNO SABEMO O QUE TÁ FUNCIONA NUNCA CA PEGADO QUI FAURE DITONA NÃO CRIA BOLA FAZENDO CU GRANDINHERON TÁ QUE ROUBA O SABEME MECA RUVA MAS SE QUE PUTOS DE LISBOA NUNCA CA TA CHONA CARANTE NASHI SOU CO TALENTO HUMANO SUCA JOGU TAPOLA BATA BUSTA FICA CHINTADO TALENTO TÁ VIRA NADA NOS QUE TAMORI UNTADO GABO SPERA PA SPERAR SE ELE ÚLTIMO TÁ MORI MI QUI TAMANDE NENHA SCRITA NINGÊN CA TA GOVERNA MANEIRA KIN COMEÇA KIN TRIPETRA O QUE FINDA TENI TINTA NA CANETA NGA TA PISTA MENTA FOSTI NOS GRASENHOS GATA FICA NHA LETRA E CA PISTA CA TE META PARA CARO CO CO COMPLICA MENTA REPA DILO RARO PALAVRAS DICALOTI POCO USAR NUN GOSTA SOTI MODENTA DEL QUE NHA AMPARO MAGRINHO DE CAIXA FORTI NHA MENTA NHA CAPARO SO ESPERTO DESDE PICNOTE ENGASTAS PATA CUNHA DISPARO HA 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 DILO TIGRA NA MAI SAIDO DE SPÍRITO MÉRITO PRÓPRIO 26 NA CASA 100% MI NA CADA SON NA CADA LETRA MINHA RAP E NHA ROSTU Tchau, tchau.